Olá, me chamo Matheus Salles, sou morador da cidade de Jiparaná, Rondônia e estudante do colégio Alejandro Yagim Mario. Há um tempo comecei a me perguntar do porquê as árvores são cortadas na zona urbana e descobri que há um pensamento errôneo de que as árvores são incompatíveis com ambientes urbanos. Isso não é verdade, pois com um planejamento prévio podemos viver harmonicamente com elas. Qual é um dos grandes benefícios de uma arborização urbana? Exemplo é o bem-estar da população, pois contribui para a diminuição da poluição e o excesso de ruídos. As árvores, por intermédio de suas folhas, absorvem a radiação solar que diminui o reflexo e proporciona sombra, reduzem a velocidade dos ventos e aumenta a umidade atmosférica, que refresca o ar das cidades, além de proteger o solo e a fauna. É de responsabilidade da prefeitura municipal tanto a parte da escolha das espécies quanto o plantio de mudas em vias públicas. Antes de efetuar o plantio, os responsáveis devem avaliar os locais, levando em conta a largura das calçadas, os equipamentos públicos existentes como postes, bocas de lobo, rebaixos de guias oficiais, placas de sinalização e o tipo de via. Em Chaparaná, uma problemática que estamos tendo é o calor, que seria amenizado com esse tipo de projeto. Com isso, além de valorizar a cidade, melhora a qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto